E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando mais um vídeo G7 Radio A3A diretamente do console, diretamente do Dreamcast. Vambora, mano! Eu acho que a Kumbi que era mais levinha e antes ajeitada é igual a Kumbu, que é grandão e bate nas coisas. Mais fácil ir lá com ela. Vamos lá, mano! Pessoal, essa fase é muito difícil. É muito provável que eu vou ter que resetar ela diversas vezes. Sentir no drama que a música me deu muito. Peguei as lápis, peguei as lápis. Meu Deus! Essa tela é muito difícil, cara. Dá pra fazer? Sim, dá pra fazer. Lógico. Caraca, velho! Sabe aqui! Tem coisa pra fazer aqui embaixo? Pausa! Nossa, essa parte da fada não tem nada aqui. Vamos lá fora, mano. Porque o tempo aqui é bem corrido mesmo. Essa fase é muito difícil. Eu lembro de ficar horas pra fazer essa fase. Opa! Opa! O ali já foi. Sai, 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 sai! Sai, zica! Quebrei o Karrite e baixei o Karrite ali. mais um mais um vindo eu vou para onde eu quiser não tenho que ensinar o caminho não imagina se eu não sou eu tiozão vai ver os cara aqui com vai ver os Beto Carreira já já não eu vou para o lado eu vou para o lado agora eu vou subir já estou aqui mesmo é muito grande por mais que esse lugar seja pequeno o mapa dele é muito difícil puta merda mano, cadê os Beto Carreira vem um pouco sobre os Beto Carreira aqui não não para o outro lado sai cadê os Beto Carreira cadê os Beto Carreira me largar cai de novo mano aqui na calçada não tem coisa para fazer vamos na calçada mais mais aqui ó tem mais por aqui embaixo tem... putz tem um monte ainda Aspetra herói, aspetra herói Ui, olha o Beto Carreiro! Sai zica! Olha o Beto Carreiro! Sai! Nossa! Mano! Vamos atrás das latas, vamos atrás das latas! Uh, caiu no monte! Cai no lugar certinho, sem querer, velho! Eita, Beto Carreiro! Aonde tem sanguinha mesmo? Se eu não me engano, o ceguinho está no prédio aqui do lado! Se eu não me engano, tá? Ah, aqui! Encheu tudo! Mais um, dois... Mano, é muito difícil pular... ...naquele lugar mais alto ali, cara! Uou! 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 Tem pichação aqui? Pera aí... Não, essa parte que eu estou na tela! E o tempo está correndo, velho! O tempo está correndo! Olha o Beto Carreiro! 18 latinhas de spray, velho! Vambora! Ui, caí, mano! É muito difícil subir, velho! Me larga, me larga! Me solta, me solta! Me larga, me larga! Me larga! Me larga! Me solta, me solta! Me larga! Me larga! Me larga! Ai, não cai, não cai! Não cai, não cai! Eita, bexiga! Me larga! Me larga! É sério! É sério, é sério! Me larga mesmo! Anda! Caraca, velho! Eu estou muito nervoso! Eu estou muito nervoso! Aqui tem que ser rápido, porque o trem passa aqui! Olha o trem chegando! Catou! Caraca! Não cai debaixo! Não cai em baixo! Vai entrar em baixo! Eu estou muito perto! Sai, Beto Carreiro! Mano! Sai! Ixi, tem um monte de Beto Carreiro aqui! Não, bate não! Tô sem sanguinho! Ai, não bate não! Não posso levar nenhum tapa! Caraca, que nervoso! Diga! Ai sanguinho mano, não tem mais aqui pra cima? Putz, Grilla, tem sanguinho, mas também tem muito cara! Acabou o tempo! Ah não, vamos de novo, vamos de novo! Vocês viram o nível que é essa tela, né? Definitivamente essa tela é osso! Eu sei de grande turismo mano! Levanta, levanta minha! Não consigo cantar lapra! Estou lendo de nervoso porque eu não consigo cantar lapra! Olha! É de tempo essa bagaça, vocês não estão entendendo! Beleza, vamos lá! Uma foi! Bem, essas almas aqui são difíceis! Mais duas! Quase mano! Agora vai ó! Quase, quase! 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 Nossa! Cara, eu estou perdendo muito tempo aqui velho! Ai, estou perdendo muito tempo! Caraca mano, estou perdendo muito tempo! Uou! Que raiva! Tem Hetri aqui? Não dá mais tempo! Eu estou perdendo muito, muito, muito tempo! Puta mano! Ah, tá me tirando! Agora que não vai mesmo, né? Ah, foi uma! De novo, de novo! Ah, foi a outra! Beleza! Demorou muito, mas foi! Opa, Der! Eu preciso seguir a sequência desse negócio que não manda nada. Tem umas aqui, ó. Puta merda! Puntos! Puta, toda vez que ele faz isso eu não consigo pegar a placa, mano! Eu tenho que bater naquela placa porque tem uma pichação do outro lado do muro. E nessa fase nenhuma pichação é opcional. Todas são obrigatórias. Então... Não adianta eu achar que vou deixar de fazer alguma, entendeu? Não tem isso. Ai, quase! Vocês viram conseguir, mas não deu pra pegar a extensão ali, né? Sai! 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 Mano, toda vez que ele faz essa cutscenezinha desses caras pulando, eu perco a placa. Eu não consigo pôr a placa. Que raiva! Olha lá, de novo! Puta, que raiva! Puta, que raiva! Mano! Não me faça pegar nojo, hein! Pessoal, o jogo tá de sacanagem comigo. E não é por aqui. Não tem outro jeito, mano. Tem que ser pela placa. É pela placa. Não tem boia pela placa. Olha que raiva! Olha que raiva! Olha que raiva! Nossa! Meu Deus, meu Deus, não solta com isso, que merda, mano, vai acabar o tempo do jogo e eu não vou conseguir fazer a farsa, porque eu tô preso numa parte idiota. Olha isso, que raiva! Não, eu nem vou pegar sanguinho, não, não quero nem saber de pegar sanguinho, não. Mano, ó, eu chego a solteir o negócio aqui, cara, do controle, o acrypuff, chega a solteir, vou arrancar de vez, vou ver o tempo da câmera aqui, peraí, só mais essa aqui, se não der, eu vou ter que resetar aqui de novo. Oh, oh, vai, mano, pessoal, é sério, vai, mano. Raiva! Caraca, quase, velho. Quero garantir essa placa. Para com essa ceninha, para com essa ceninha. Já deu feio essa ceninha, para! Vou por aqui, ó. Mano, 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 não dá uma dessa. Consegui! Não, meninão, consegui! Agora vamos embora. Agora a gente começa a jogar o jogo. Meu, quem conhece esse jogo sabe o tanto que é um saco! O que faz aquela pichação da placa ali. E até essa aqui, ó. Errei, errei, errei! Tem que ser rápido, meu tio. Ele gosta, ele gosta, ele gosta! Mais um feito! Quanto, coração na mão! Quase, quase, quase! Me larga! Me larga, me larga, me larga! Me larga, me larga! Puts, grê! Me larga! Quase, 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 quase! Mujento! Sai, 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 sai! Ó, essa fase aqui, sem dúvida nenhuma, é a fase mais difícil do jogo. Não consegui. Não consegui, porque ele tava me agarrando e perdido a velocidade. Vou catar sanguinho. Mais uma tentativa. Vem, vc. Quase, quase! Quase, quase! Tem que catar sanguinho. Tem que catar sanguinho porque ainda tô com esperança. Tem que catar sanguinho porque ainda tô com esperança. Vamos lá, vamos lá. Não tem que ficar sofrendo nessas partes, é por isso que eu não consegui. Ai, caraca, até que fim. Deixa eu pegar a lata, vamos pegar a lata, vamos pegar a lata. Agora aqui é na caça da lata doida. Deixa eu ver o tempo da câmera. Tive que trocar o tempo da gravação aqui, pepizinho. Vamos lá, mano. Eu acho que tudo o que falta é, tipo, todas as bichas suas. Vamos lá, vamos lá, todas as bichas. Ai, caraca, caraca! Ah, vai, 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 vai. Vai, 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 vai! Isso aí, está aí, está aí! Tem outros sanguinhos aqui de qualidade, sanguinho que é pegada na nuca. Putz, deu tempo! Beto Carreira ou Beto Carreira? Ô Beto! Uhuhuhu! Esquivei! Esquivei de novo! Passilão! Sai! Eita bichida! Vocês tem ideia de que eu não tenho tempo? Eu gastei todo o tempo! Eita bichida! 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 ! A história bichida! Tua torna batata! que eu sei que não vai dar tempo. Não é pra fazer manobra não, sem chance, pessoal. Vou fazer aqui só pra acabar o tempo e vamos recomeçar. Esse episódio aqui tá ficando dramático. Ele tá ficando muito grande, cara. Eu não vou dividir ele em duas, três partes, senão vai ficar gigante. Se você não der conta de assistir tudo um dia só, pausa, assiste outro dia. Não tem problema. Mas eu vou fazer uma parte só. Vou garantir aquela bichação no centro da placa. Mano, eu já tô perdendo o maior tempo aqui, velho. A bichação da placa é uma latinha só já na conta, né? Ah! Uuuuh! Foi fácil! De primeira. Vamos lá. Tem umas chatas aqui também. Faltam duas, três aliás, né? Três que são altas. Essas aqui falam assim, ó. É questão de estar na diferença correta, entendeu? Só que o problema, quando pula na parede, ela quer agarrar no corrimão, mas não é para agarrar no corrimão, caramba. Ah, foi uma. Vocês viram na outra tentativa como foi difícil essa, né? Deu. Mais uma, só mais uma, pessoal, só mais uma. Essas são as mais críticas mesmo. Deu. Beleza. Não, agora vamos catar lata. Vamos catar lata que a gente tem uma cidade inteira para pichar aqui, ó. Ela consegue acumular 25 latinhas. Já era. Começar de baixo para cima aqui. Beto Carreiro já. Toma. Precisa de dificuldade de subir aquela primeira calçada. Sai, no jinto. No jinto, me larga, me larga, me larga. Onde tem, me larga. Me larga. Me larga. Me larga. Me larga. Acredito. Me larga. Agora sim. Vem no mim, vem no mim, vem no mim, moleque. Vou catar sanguinho. Não vou lá sem sanguinho, não. Beto Carreiro é osso. Duas pauladas dele é feio, meu nosso. Ovo de água. Payone! Proc armaz. Uou! Quia! Não quero que eu baixe, menina. Eu não tinha um saldo na minha cara também, né, meu? Da bexiga! Fiz! Sai, nojento! Eu tenho que voltar lá no prédio. A opção dilata. Não é pra fazer manobra, só encosta na parede e fica. Será que dessa vez vai dar? Esse lado aqui... Eu tenho uma na linha do trem. Mano, sangue e lata. As duas coisas... Eu vou tomar esses tombos aqui, eu sinto a vida, cara. Lata, estamos confidenciando. 19, não está muito bom, mas também não está ruim, muito alto. Aventador. Aventador. Mano, eu estou tenso. Mais um ceguinho. Mais um ceguinho. É muito diferente, porque é um tempo antes da rádio pirata, né? A Jazz Head Radio. Por isso que as músicas são tão diferentes. Fiz, hein. Ai cara, fiquei nervoso agora, hein? Fiquei ocupando nivôs agora, confesso pra vocês Já estou, né? Ixi, essa é das grandes Eu vou voltar pra cantar mais lata Parece que essa é a última É a última Eu vou voltar pra cantar mais lata Mas como ainda tem um pouquinho aqui Eu vou aproveitar e vou tentar pichar um pinacinho desse modo Na volta eu dou continuidade e finalizo ele Já tinha dito pra vocês que ia ficar com uma parte só, né? Uh, deu tempo? Com aquelas pouquinho de lata que tinha? Aí, pessoal Ó, não sei o também que significou Mas ele vai em uma parte só, beleza? Uma única parte e vai pro ar Fase difícil, hein? Tá vontade de chorar Aqui, mano, ó Drinkeste, manezão Drinkeste Vocês acham que o nervo fica a flor da pele? Fica sim, senhor Essa fase aqui Essa fase aqui a gente faz uma vez A gente não quer fazer de novo Porque é muito difícil Bom, esse vídeo vai ficando por aqui No próximo a gente vai dar continuidade Beleza? Tchau, tchau, pessoal Falou vocês lindo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau